Você não vai acreditar, esse conjunto de estofado 100% couro legítimo aqui na Catula Móveis em Santa Felicidade se prepara por R$ 2,590. É mais barato do que um sofá de sintético, né Geraldo? É isso mesmo, é isso que você ouviu, R$ 2,590 no preço à vista. E tem mais, vou fazer 12 parcelas de R$ 259, aproveite, são 3 cores. A pronta entrega, nós temos em torno de mais ou menos 10 unidades. Acabou, aí volta ao preço normal que é em torno de R$ 4.000. Mas olha esse home que ele está mostrando, ele é painel mais o rack por apenas R$ 1.450, 12 parcelas de R$ 145 e também tem outras opções de cores, aí o cliente vai encomendar. Venha pra Catula que você vai transformar sua sala, vai comprar um home, vai comprar uma mesinha de centro ou até uma poltrona maravilhosa, olha ali, de patchwork. Eu tenho certeza que você vai adorar. Aqui é Manoel Ribas, número 4002 em Santa Felicidade e o telefone daqui, Geraldo? 335-4695 E não se esqueça, domingos e feriados eles te atendem das 11 às 18 horas, pra você.